É a grande decisão. Mari, esse aqui é o pelatão recorde do Pupo, esse aqui. Com certeza. Final, cobrança de pênalti. Vai partir... Lucas, camisa 4, é isso? É o Lucas. Lucas do Napoli. Vai abrir as cobranças de pênaltis. Momento decisivo. Partiu o Lucas, bateu e é gol! Gol do Napoli, 1x0. Lucas, camisa 4. Agora é a vez de Túlio. Olha o Pirambu, bateu, Túlio, gol! Bateu bonito, no alto. Bate muito bem, Túlio. Visorão, empata o jogo. Partiu, Armando, bateu bem e no meio, gol! Dois a um nas cobranças, Napoli vai vencendo. Agora vai partir o crack Hudson. Momento agora de concentração. Se fizer, empata. Toda a responsabilidade de Hudson, do Pirambu. O crack do time, o caminho do Hudson, bateu, defendeu! Matheus defendeu o pênalti! Hudson perdeu a grande chance de empatar. Dois a um! Agora a vez do Napoli novamente, o Marcelo, bateu no alto! Gol do Napoli, gol importante, três a um! Três cobranças para o Napoli, todas convertidas. Agora o Josie, não pode perder essa, hein, Josie? Josie e Matheus, apitou o Vanilson. Momento importante no peladão, grande final. Josie bateu! Gol do Pirambu! Três a dois, mantém a chance, a esperança. Josie, camisa quatro! Olha aí, Paulinho, com a camisa dez. Pode ser um gol importante. Paulinho, bateu, bonito e gol! Foi muito vaiado, mas ele conseguiu fazer o 4 a 2. Agora ele, capitão Clilton Pancadão. Se perder, acaba tudo. É um momento histórico. O Napoli que vem da Série B. Tá um gol de ser campeão. Uma grande responsabilidade para ele, para o Tully. Clilton Pancadão. Zagueirão, tomou a distância. Apitou o árbitro, o Vanilson. Pode ser agora a esperança do Pirambu. Batiu, Beaterra em cima, defendeu. Balentrou, é gol! Gol do Pirambu, 4 a 3. Agora vem ele, Freire. Se o Freire fizer, acaba. O título do Napoli tá tão perto. A torcida vaia. Concentração, tomou muita distância, Freire. Momento histórico. Partiu o Freire, bateu. Acabou! O Napoli é campeão! Freire! Freire faz o gol do título! O Freire, o Freire, vai pra galera! Mais um gol do título! 5 a 3! Freire! 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 Campeão! Freire! Campeão! Freire! Freire, campeão do Napoli! Essa complexa aí, a torcida vai ano, mas concentração total, né Freire? É que vale a experiência, né? 36 anos, 4 peladão, 4 peladão, 2 campeão, aqui é Nápoli, que é Freire, tem que respeitar! Vai o Freire desabafando, campeão mais uma vez, desta vez pelo Napoli! Parabéns aí ao Freire, ao Napoli campeão! Pirambu foi valente, perdeu grandes chances! Acabam o Peladão 2017 em sua 30ª edição! E o Napoli é campeão! Pela primeira vez, o time do Napoli é campeão! Olha lá, 16, hein! Olha a torcida! Isso aí é porque é o time que ia ser rebaixado! E a torcida aqui, a torcida contra! A torcida aí, ó! A torcida, mas no gesto absenos! Junão! Junão! Um título merecedor! O time do Napoli que vem brigando com o Pirambu, desde o começo! Chegou aí na escolaridade máxima e o título mais que merecedor, né, no final? A gente lutou, Silvio! Fomos perseguidos aí por meia dúzia de pessoas! E sempre jogaram contra a gente, tentaram prejudicar a gente! Pessoas que incluíram até o Litkax no meio disso! Mas o futebol sempre sai à frente disso tudo e hoje foi provado! Os jogadores são merecedores e a torcida tá de parabéns pra eles! Eu agradeço a você que tá assistindo sempre a gente! E esperamos que ano que vem o Planeu seja mais belo! E o Napoli vem mais forte ainda! Vé, Juninho? Vem que você ganhou! Valeu, Junão! Professor e velhador Junão! Presidente do Napoli! Matheus, o herói, defendeu o Pelti! Matheus, um momento difícil ali! Concentração total! E o Pelti... Como foi aquilo, Matheus? Eu fui na fé! Aí fui feliz de defender o gol! Aí, Matheus! Esse é o Napoli campeão!